Oi pessoal, tudo bem? Então, eu vim fazer esse vídeo porque eu fui falar um pouquinho sobre culpa de mãe, mas a respeito, porque assim, tem me pedido muito pra falar do meu relacionamento com as crianças, né? E eu fui falar de culpa de mãe e entrei um pouquinho nessa questão do relacionamento, mas realmente eu não pude concluir o vídeo. E eu acho que lá no vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima nos cards ou aqui embaixo pra vocês, que eu falei sobre culpa de mãe, eu falei pra vocês do arrependimento, da culpa, né? A diferença, como eu vejo isso. E falei que eu tinha, assim, arrependimento de não ter tido, né? E com os meus filhos mais velhos, eu não ter tido, em alguns momentos, né? Eu acho que lá eu generalizei, mas em alguns momentos eu consigo detectar que eu poderia ter sido mais amorosa com eles. Por mais que eu tenha sido amorosa, em alguns momentos eu acho que eu poderia ter sido mais amorosa. Então eu vou explicar melhor pra vocês o que eu quis dizer com isso. Quando eu falo pra vocês que faltou ter mais atitude, faltou ter atitudes mais amorosas com meus filhos maiores, os mais velhos, lá no passado, eu quis dizer pra vocês que era na hora de corrigir, tá? Eu não expliquei isso muito bem no vídeo. Na hora de corrigir, naquele momento, assim, em que eles não obedecem algumas regras, ou no momento em que eles davam uma birra, ou no momento em que eles eram mal criados, ou no momento em que eles destruíam alguma coisa que, pra mim, tinha um certo valor. Então era nesse momento que eu não conseguia ter uma atitude amorosa. O que é ter uma atitude amorosa? A atitude amorosa, gente, ela não vai tirar a tua autoridade. Você, nós que somos pais, nós temos autoridade pra corrigir os nossos filhos. E o nosso trabalho maior é desenvolver o bom caráter nos nossos filhos. E pra isso, eles passam por um processo que exige disciplina, que exige corrigir. É um processo de ensinar mesmo o seu filho, né? E ensinar o filho e desenvolver o bom caráter no seu filho é importante, e que você diz pro seu filho que você espera dele, né? Então você diz pro seu filho qual o comportamento que você espera dele, desde a hora do banho, na hora do jantar, na hora da mesa, tudo. Isso é muito importante. E, em alguns casos, é importante também que a criança entenda que certas regras na casa, se ela não obedecer, ela vai ter uma consequência. O aprendizado das consequências é super importante para a formação do caráter da criança, porque ela leva a criança e o adolescente a refletir que se ele fizer isso ou aquilo, vai acontecer aquilo ou aquilo outro. E isso é inspirado na lei divina de causa e efeito. Ou seja, toda atitude minha vai resultar numa consequência. Uma atitude boa resultará numa consequência boa. Uma atitude má resultará numa consequência má. É diferente de castigo. Então, assim, aplicar uma consequência é diferente de castigo. O castigo é tipo assim, você fala assim pra criança, olha, não mexa aí no fogão, porque se você colocar a mão aí, você vai apanhar. Ou se você colocar, é aí, eu vou te deixar cinco minutos pra pensar. É diferente de você explicar pra ela que... Ela não é pra ela pôr a mão no fogão, porque ela vai queimar, tal. Você pode até testar, mostrar uma coisa quente que não vai machucá-la. Eu fiz assim com os meus filhos e deu certo. Você dê pra eles o que era o quente. Eles acharam o quente muito desagradável, então eles não colocavam a mão, então nunca tive problema. Agora vamos supor que é uma criança que fica ali tentando. Os foros de hoje não vão queimar a mão da criança, né? Mas vamos supor que é algo que não pode de jeito nenhum, que nem é que não pode. Assim, antes eu falava, não, eu falei não, tem que obedecer. Então se a criança colocasse a mão e estivesse bem rápido, eu já ficava um pouco indignada, eu ficava alterada pela desobediência, sabe? Tipo, nossa, mas como eu falei? Hoje não, eu tenho uma visão diferente. Pois é, que a criança continua desobedecendo, né? Então você vai falar pra ela uma, duas, três vezes. Olha, se você continuar fazendo isso, você não vai ficar aqui na cozinha com a mamãe. Porque pra ficar aqui na cozinha com a mamãe, você não pode mexer nisso, nem nisso, nem nisso. E se você continuar mexendo nisso, eu vou ter que retirar você e fechar o portão. Vamos supor que você tem um portão. Eu vou ter que retirar você e colocar você no seu quarto, porque aqui não é legal fazer isso. É diferente de você vai pro seu quarto que você tá de castigo, tá? Ou você vai pra sala. Você não vai ficar aqui com a mamãe, eu vou bloquear a porta, entendeu? E se ela continuar fazendo, você vai tirar ela, você vai falar Olha, você não vai ficar aqui comigo porque você não tá cumprindo as regras. Só que esse tipo de coisa, eu acho assim, que depende muito do que a criança tá fazendo. Tem que ser algo mais grave. Não é porque ela tá tirando todo o tupperware do armário, coisa que não vai machucar, coisa que não vai fazer nada, que você vai aplicar uma consequência, que você vai dizer que não. Porque muitas vezes, eu fazia muito assim, sabe? Eu tô dizendo que não, então não pode fazer. Então, de repente, às vezes a Alice tá tirando o tupperware, eu falo assim pra ela Olha, depois você vai guardar tudinho, tá? E depois, quando ela não quer guardar, eu envolvo ela numa brincadeira, ainda que ela guarda um ou dois, já tá bom. Porque eu acho que é muito pequeno, na época que ela tirava o tupperware, ela era muito pequena. Então, eu acho que você estressa muito querer obrigar a criança que guarda aquilo, que aquilo não faz sentido pra ela. Então, geralmente, eu falava assim pra ela, depois você vai guardar. Então, eu tentava uma forma de que ela guardasse pelo menos um ou dois, pra ela entender que se ela tirou, ela vai guardar. E muitas vezes, o que eu faço também, a hora que ela mexe nos potes, hoje ela não mexe mais. Mas, um tempo atrás que ela mexia, assim, tirava por tirar, eu falava assim pra ela, Ela, olha, você vai ter que guardar isso, certo? Você tá mexendo aí, depois você vai ter que guardar. Aí, depois, ela não queria guardar. Eu mandava ela guardar, ela não queria guardar. Aí, às vezes, ela pedia TV. Eu falava, eu só vou ligar a TV quando você guardar o tupperware, porque foi isso que a gente combinou. E aí, ela guarda. Ou quando ela queria um brinquedo, ou quando ela queria alguma coisa, entendeu? Então, eu não precisava tirar nada dela. Eu negociava. Eu faço assim, não sei se tá certo. Bom, enfim. Mas, eu acho que vocês estão mais interessadas nas crianças maiores. Uma mãe, ela perguntou, assim, pra mim, né? Que, como ter atitude, mais ou menos assim, como ter atitude amorosa, se, ao mesmo tempo, eu tenho que ter autoridade? Bom, enfim. A autoridade, gente, dos pais, é uma autoridade dada por Deus, tá? Você tem filho, você tem autoridade sobre o seu filho, tá? Mas, que autoridade é essa? Autoridade de educar. Autoridade pra desenvolver nele um bom caráter. Pra que ele tenha um bom caráter, sabe? Então, sua autoridade não é pra mandar por mandar. Não é pra ficar dizendo, ah, eu que mando e você tem que obedecer. Isso é autoritarismo. Quando eu falo pra vocês que eu fui autoritária, pra corrigir os meus filhos, eu fui muito autoritária, não quer dizer também que eu tô num grau extremo de autoritarismo. Não sei, não consigo analisar. Eu acho que não é um grau extremo, mas eu não sei que grau eu fui. Mas eu me sinto, eu sinto que eu fui bem autoritária na hora de corrigir. E onde há autoritarismo, não há atitude amorosa. Eles não ocupam o mesmo espaço. Então, se você tem uma atitude amorosa, você não tá sendo autoritário pra corrigir ou pra exigir algum comportamento do seu filho. Agora, se você é autoritário, você não está fazendo com amorosidade, tá? Agora, a autoridade é diferente. Eu entendo, eu vou falar o que eu entendo. O que é autoridade? É você sempre passar pro seu filho. É claro que quando ele é muito pequeno, ele vai percebendo isso muito devagarzinho. Você passar pro seu filho, por exemplo, o que você espera dele, tá? Então, você vai sair com ele. O que você espera dele no shopping, em casa? Você vai estipular as regras. Olha, por exemplo, eu falo muito pra Alice. Olha, você não vai mexer nas coisas da mel. Não quero que você mexa nas coisas da mel. Quando eu pego ela mexendo nas coisas da mel, eu não vou aplicar consequência por causa disso. Eu vou simplesmente tirá-la do quarto e trancar a porta. Aí, ela chora, eu digo pra ela assim, olha, você pode chorar. Não tem problema nenhum. Mas não é porque você tá chorando que eu vou deixar você entrar no quarto. Eu nunca liguei dos meus filhos chorarem. Eu lembro uma vez que a mel chorava, não queria tomar banho. Não quero tomar banho, não quero tomar banho. Eu só falava assim pra ela assim, você não precisa querer. Você pode tomar banho sem querer. E ia chorando. E não ligava. Sabe quando você fala, olha, não tá chorando. Eu desligo. Eu desligo o ouvido do choro. Então, eu não ligo. E sempre que, igual a Alice, às vezes chora porque o pai vai trabalhar e ela quer junto. A gente já conversou, já falou, ela sabe que ela não pode ir. Mas a gente repete de novo. Ela continua chorando. Aí, eu falo pra ela. Às vezes eu abraço, eu vou confortar. Porque eu sei que é uma dor dela, a dor da separação. Ela não quer. Então, ela é pequenininha. Eu não vou ignorar. Isso é uma atitude amorosa. Então, eu vou e abraço ela. Eu vou conversar com ela. Só que tem hora que ela não quer. Ela é rebelde. Ela quer chorar. Ela quer espernear. Ela quer mostrar. Ela não quer ser acolhida. Aí, eu falo assim pra ela. Olha, filha. Se você quiser, você pode chorar, tá? Pode continuar chorando. Sem problema nenhum. Mas o papai não vai voltar aqui pra te levar pro trabalho. Porque você não pode ir. Gente, rapidinho para de chorar. Não tem isso. Então, isso são atitudes amorosas. E é você mostrar autoridade pro seu filho. Porque se você ficar saindo escondido toda vez. Não vou dizer que às vezes eu não saio meio que escondido. Pra poder não causar um sofrimento nela. Não vou dizer. Mas não faz sentido também você sair escondido todos os dias. Todos os dias. Eu acho que não tem problema o seu filho passar por esse tipo de frustração. E entender que tem hora que ele vai sair com o pai. Tem hora que ela não vai sair com o pai. Né? Então, entender que ela... Se ela ficar chorando cinco anos, seis anos, tudo bem. Ela vai chorar. Um dia ela vai parar de chorar. Sem problema nenhum. A Alice sobe na mesa. Eu falo pra Alice. Olha, não pode subir na mesa. Eu não vou aplicar uma consequência porque ela subiu na mesa. Eu vou tirar ela. Porque esse negócio de subir na mesa vai passar. Já passou. Ela não sobe mais na mesa. Então, eu sei que vai passar. E passa. Isso é fase. A criança tá explorando. Ela tem uma necessidade. Vai passar. Então, o que que eu fazia? Olha, você não pode subir na mesa. Catava ela e tirava. E não deixava ela subir. Tá? Então, eu só aplicava realmente alguma... Eu era mais enérgica. Aplicava uma consequência se ela ficasse querendo me afrontando e subindo de novo. E eu desço, ela do chão, ela sobe de novo, desço, sobe. Isso nunca aconteceu. Mas eu vou supor que acontecesse. Então, nessa hora, eu vou ter que interferir. Eu vou ter que dizer, olha, você não vai ficar aqui na sala se você ficar subindo na mesa. Vai ficar todo mundo aqui na sala e você vai ter que ficar em outro lugar. Então, se você subir na mesa, mais uma vez, eu vou tirar você daqui. Você vai ficar em tal lugar e você vai ficar sozinha. Aí, subiu na mesa, você faz isso. Tá? Ainda que você coloque ela sentada, não é castigo. Você tá tirando ela do local que ela não tá sabendo se comportar. Não é castigo. Quer dizer, ela pode ficar em qualquer lugar. De repente, ela vai pro quarto dela e fica brincando. Tá? Mas na sala, ela não vai ficar porque ela não tá sabendo se comportar na sala. Então, é importante pras crianças igual as crianças aqui em casa. Como que a gente faz? Aqui em casa tem regras. Eu sempre trabalhei com regras. Sempre trabalhei com regras. Regras. Eu posso, talvez, ter sido muito autoritária pra corrigir os meus filhos. Mas eu nunca fui permissiva. É uma coisa que eu nunca fui, sabe? Porque o autoritarismo tá numa ponta e o permissividade na outra, né? O extremo. Então, aqui é o extremo da dureza e aqui o extremo da moleza, né? Tudo pode, tudo deixa correr frouxo. E eu acho que essa parte da permissividade é um comprometimento tão grande que a gente entra. Porque, na verdade, quando o pai é muito permissivo, ele tá pedindo demissão de ser pai e mãe, né? Ele não tá preocupado com nada. Ele não quer educar. Então, ele deixa tudo porque ele não quer ter o trabalho de educar. Então, por isso que ele é permissivo. E eu acho que o autoritarismo, ele se compromete menos. Porque ele tá fazendo... Ele tem uma intenção boa. Ele tá sendo autoritário porque ele quer que o filho, pelo menos na maioria das vezes, ele tá preocupado com o desenvolvimento do caráter do filho. Ele tá preocupado com a formação desse filho, a formação do caráter desse filho. Só que aí ele usa as ferramentas erradas. Mas ele, na maioria das vezes, ele tem um objetivo, né? Um objetivo que talvez seja bom. Mas ele utiliza as ferramentas erradas. Então, assim, eu fui autoritária. Quando eu falo pra vocês que eu fui autoritária, que é o oposto da atitude amorosa, é pra corrigir os meus filhos, pra corrigir. Mas eu fui muito amorosa quando eu me empenho pra construção do caráter dele, sabe? Eu e o Fred, a gente se preocupou muito mais com a formação do caráter dos nossos filhos do que o que eles vão ser quando eles crescerem, sabe? Assim, profissionalmente. É claro que isso é importante. Mas pra mim, eles terem um bom caráter, eles andarem no caminho reto, tá acima do que eles vão ser quando crescer. Então, o nosso empenho maior é em cima disso. É tentar ajudar os nossos filhos a desenvolver virtudes, tá? E nesse cenário todo de construção de caráter, desenvolver virtudes, a gente precisa estabelecer regras, né? Regras. Dizer pros nossos filhos o que a gente espera deles. E a partir do momento em que eles vão crescendo, você vai tendo que criar mais regras. Aí, o que que acontece? É que em casa nós temos as regras. Nós temos as regras, por exemplo, pra ajudar em casa, né? Então, cada dia, o que que um faz, o que que um é responsável por cada coisa na casa. Eles me ajudam muito. Por exemplo, o Felipe detetiza a casa toda semana, né? Com aquele veneninho caseiro pra não entrar barato, essas coisas, aranha. Então, ele detetiza. Então, ele tem as tarefas dele de casa. Só que antes de passar as tarefas pros filhos, é muito importante a gente sentar os filhos e falar o porquê disso. Não é só falar, ah, você precisa me ajudar. Ah, você precisa, ou você vai arrumar a cozinha. Então, a partir de hoje, você vai arrumar a cozinha. Antes de fazer isso, ainda desde quando eles são pequenininhos, que você olha, né? Você tá ensinando a guardar os brinquedos e tal. Você vai ensinando e ensinando. Mas chega um momento que eles começam a compreender, você vai sentar na mesa com eles e você vai dizer pra eles que em uma casa nós somos uma família e que todo mundo tem que colaborar de alguma forma com a organização e a manutenção da casa. O papai e a mamãe trabalham fora, traz o dinheiro pra pagar a luz, pagar a água. Então, você vai falando tudo, né? A mamãe faz isso, o papai faz aquilo, a mamãe lava a roupa, o papai cozinha, tal, tal. E agora, vocês já estão numa idade que vocês vão colaborar também, tá? No início, às vezes, eles vão achar que é chato, que não sei o quê, mas você vai dizer pra eles. Mas isso é importante. Não importa se é chato. Às vezes, eu estou lavando a sua roupa, estou com vontade de estar assistindo TV, mas eu lavo a sua roupa, porque é importante que você esteja com a roupa limpa, né? Então, você também vai fazer um serviço, ainda que você ache que é chato, você vai fazer, porque aqui nessa casa, todos vão ter que colaborar a partir de hoje. Isso é você estabelecer a autoridade. E isso é você ter uma atitude amorosa. Porque quando você mostra pro seu filho que ele precisa colaborar, você tá educando ele. E educar o teu filho pra vida. Não é só porque... Porque muitas vezes você pensa assim, ah, não, mas eu consigo fazer tudo, eles não precisam ajudar. Isso pode até ser uma atitude amorosa também. Você tá fazendo por amor, mas você não tá contribuindo com a construção do caráter do seu filho. De que ele vai te ajudar, não é só por te ajudar ou porque você precisa de ajuda. Porque um dia eu tava caindo nessa. Aí o Fred que me alertou. Porque ele ficava assim, você tem que pôr as crianças pra te ajudar. E eu, ah, não, não precisa. Eles chegavam na escola, tava tudo pronto. Aí eu só tinha cozinha pra arrumar cozinha. Porque a Alice, não tinha Alice ainda. E o Fred começou a me alertar. E um dia ele falou pra mim, ele falou assim, as crianças precisam te ajudar com as tarefas de casa? Ajudar a gente com as tarefas de casa? Não é porque você precisa, é porque é importante pra eles. Aí eu falei, nossa, é mesmo, é importante pra eles. Porque eles precisam colaborar. Porque ninguém, gente, se vocês repararem, nada é de graça. A gente come, a gente se alimenta do suor do nosso trabalho. A gente veste com o suor do nosso trabalho. Nada cai assim do céu, sabe? Literalmente falando. Então é importante que as crianças entendam que elas têm um chuveiro quente. Elas têm um teto. E que elas têm comida. E que elas precisam colaborar com aqueles que colocam o alimento. Por exemplo, o alimento dentro de casa. Isso é importante. Isso ajuda na formação de caráter. Isso é uma atitude amorosa. Então se os seus filhos não te ajudam em casa, eu sugiro que você faça uma reunião. É só conversar direitinho. Eles vão entender. Eles vão entender. Aí depois tem aqueles conflitos. Porque você vai mandar fazer, não faz na hora, não faz direito. Aí você tem que ter muita paciência. Aí pra mim é outro teste de atitude amorosa. Porque às vezes eu percebo que sabe fazer e faz de qualquer jeito. Então nessa hora a gente... A tendência é a gente gritar. Fulano, vem aqui. Olha que não sei o que é porque eu já falei. Você fez assim. Porque você sabe que não fez direito. Porque não quis. E nessa hora, às vezes eu falto com a atitude amorosa. Mas às vezes o que eu faço? Tem gente que fala assim. Você tem que contar até três. Que é o tempo do Espírito Santo. Você ficar brava. Isso é super normal, tá? Porque nós somos seres humanos ainda. Estamos ainda em uma imperfeição tão grande enquanto seres humanos, né? Que é normal. Eu não posso reprimir a minha raiva. Eu não posso dizer assim pra mim. Não, eu não vou ficar com raiva. Eu não estou com raiva sempre que eu estou com raiva. Então eu posso sentir a minha raiva. Eu devo sentir. Se ela veio, eu devo sentir. Eu preciso. Só que eu não preciso extravasar. Então eu sinto aquela raiva. Aí eu falo assim. Bom, mas como que eu vou resolver essa questão de uma forma amorosa? O que eu preciso fazer é fazer o meu filho fazer aquele serviço que ele fez mal feito de novo. É isso que eu preciso. Eu não preciso ficar brava. Eu não preciso brigar. Eu não preciso pôr de castigo. Eu não preciso desbravejar. Eu não preciso fazer nada disso. A única coisa que eu preciso é que ele faça de novo pra ele aprender que quando ele fizer mal feito, ele vai ter que fazer de novo. Às vezes ele já tá lá no joguinho, no computador, ou na televisão, ou brincando com um amigo. E de repente você tem que chamar pra ele fazer de novo. Isso é muito ruim. Isso já é uma consequência. E aí você... Então eu paro, né? O pessoal fala que é o tempo do Espírito Santo, né? Contar até três. Eu acho que é mesmo. Ele vem e te ajuda. E aí você conta até três. E aí você vai e pensa com você mesmo, né? Como que eu vou resolver isso de uma forma amorosa? Então vamos supor que é a Mel, né? Um exemplo, é a Mel. Então eu chego lá e falo, Mel. Aí ela tira o fone de ouvido, né? Tu tá imaginando a cena. Oi. Olha, você não guardou aquela louça como eu gosto, como eu ensinei. Normalmente elas falam, ah, mas eu guardei, né? Cada um reage de um jeito. Aí eu falo, então tá, vamos lá e vamos ver se tá certo, se tá do jeito que eu te ensinei. Se aquela pia tá limpa direito, tem arroz. Ah, mas eu lavei. Sempre eles falam, mas eu lavei. Então vamos lá, vamos conferir se tá tudo certo. Aí você chega lá e mostra, ó, tá assim, tá assim. Olha, gente, você guardou isso aqui. Isso aqui, quando eu vou abrir a porta do armário, tá caindo tudo. Então nós vamos ter que organizar isso aqui. Aí você fala pra ele, olha, eu pedi pra você realizar uma atividade. Aí, ah, mas não sei o que é, porque tá na hora de brincar. Olha, eu pedi pra você realizar uma atividade, era pra você realizar bem feito, porque você já sabe fazer bem feito. Porque no início, quando eles não sabem, gente, é mais complicado, né? Você tem que ir mostrando, pedindo pra fazer ali de novo, tal, tal. Mas pra rapidinho eles conseguem já fazer, eles sabem fazer bem feito. Por exemplo, os dois sabem deixar uma pia muito bem limpa, igual eu gosto. Mas a maioria das vezes, eles não deixam. Quando o negócio tá muito grave, eu chamo pra lavar de novo. Quando tá mais ou menos, eu não me estresso com isso, não. Porque o meu objetivo também é tá inserindo eles nas tarefas, né? Então, não precisa tirar lá o menino do conforto deles, não, por causa de pouca coisa. Agora, quando isso vai se repetindo muito, aí eu faço. Bom, enfim, então eu chamo, mostro tudo e peço pra fazer de novo. E eu falo assim, a hora que você terminar, você vai me chamar aqui que eu vou conferir. Porque às vezes eles ficam muito tempo fazendo tudo certinho. De repente, eles relaxam. Pelo menos aqui em casa acontece isso. Então, você percebe que não fez direito porque não quis. Aí você fala assim, a hora que você terminar, ou você acompanha, fica conversando também. É super amoroso você ficar ali conversando, distraindo. Pra que aquele serviço não fique muito chato? E aí você, ou você tá ocupada, vai fazer outra coisa e pede o teu filho. A hora que você terminar, você me chama porque eu quero ver, tá? Você não saia daqui antes de eu ver. E aí você vai lá e confere. Se tiver alguma coisa, você orienta ele pra ele reorganizar, limpar novamente. Provavelmente, 90% do problema vai estar arrumado, uma vez que ele já sabe fazer. E se tiver tudo ok, você vai dizer, ah, sim, agora é assim que é... Nunca assim, agora eu tô feliz com você, sabe? Porque eu tenho essa mania de trazer pra mim e às vezes as crianças ficam fazendo as coisas pra serem aceitas pelos pais. E elas precisam fazer porque é importante pra elas. Então, de repente, falar, olha, filho, olha como essa pia ficou mais limpa. O que você acha? A pia é onde a gente manipula alimentos. Ela tem que estar muito limpa. Se ficar resto de comida aqui, o que você acha que vai acontecer com isso? Então, olha só. Agora a nossa casa tá limpa. Agora a nossa casa tá realmente higienizada. A pia realmente tá higienizada. E eu acho que isso é saudável pra todos nós. Porque não vai ter bactéria proliferando aí com aquela sujeirinha que você deixou. Então, é valorizar o serviço, sabe? E você tá explicando pra ele que agora ficou bom. E o porquê que tá bom? Não porque você tá feliz. E aí, é claro, você pode até falar, olha, eu estou muito feliz porque agora nós estamos com uma cozinha mais higienizada, com uma cozinha mais organizada, com um banheiro mais limpo. Nós merecemos um banheiro mais limpo. A nossa família merece uma casa mais limpa. Então, agora eu estou feliz porque você conseguiu realizar essa atividade que você já tem condições de realizar. Sempre assim. E não porque ele fez pra te fazer feliz, entendeu? Então, é mais ou menos que é uma atitude amorosa. E isso, hora nenhuma você tá perdendo a sua autoridade. O tempo inteiro, em todo esse diálogo, você tá mostrando pro teu filho que ele precisa atender o seu pedido. Que ele precisa realizar aquela tarefa. O tempo inteiro. E você tá direcionando, você tá orientando, sem brigar, sem xingar. Ai, Ed, mas você consegue. Às vezes você não roda a baiana. Rodo, claro que eu rodo. Tem dia que eu falo, meu, eu não acredito que você fez isso de novo. Tem dia que eu faço isso. Só que assim, o que que acontece? Eu oriento, eu ensinei, eu já falei das regras e depois eu chamo ela pra realizar de novo. Perfeito. É isso que é o certo. Só que nesse meio do caminho, eu cometo um ato desnecessário e desamoroso, principalmente comigo mesma. A hora que eu esbravejo. Vocês entendem? Sem necessidade. Porque se eu chamo ela, converso e ela faz, tá tudo resolvido. Então, assim, o que vocês pediram foi pra falar das relações com os filhos maiores, né? Então, é sempre importante, vocês sentam na mesa, fala tudo o que você espera do teu filho. Ai, mas meu filho joga videogame demais. O que eu fiz aqui em casa, é assim, não era demais, mas era um tanto que eu tava achando que ele tava muito. Então, o que que eu fiz? Eu já até falei isso em outro vídeo. Eu sentei e conversei com eles. Não é assim, a partir de hoje, assim, não. Eu sentei e conversei com eles, assim, olha, vocês tão usando computador demais. Olha, vocês tão usando celular demais. Vocês acham que isso é legal? Vocês tão perdendo tempo? O que que vocês poderiam tá fazendo? Olha, fica três horas no computador, né? Ou três horas no celular. Olha o tempo que vocês tão perdendo. Aí eu começo a falar o que eles poderiam tá fazendo de produtivo, que eles podiam tá lendo um livro, que eles podiam tá estudando, que eles podiam tá orando, que eles podiam, né, tá, tá, descer, fazer amizades, né? E podia tá cuidando melhor no quarto deles, arrumando uma gaveta, né? E, então, eu pedi que eles diminuíssem isso. Eu queria que partissem deles, mas eles acabaram, então, diminuindo. Então, o que que eu fiz? Eu sentei com eles e falei assim, olha, a partir de hoje, vocês tão usando muito computador e vocês já sabem que isso não é bom pra vocês. Eu já tinha falado pra eles dos danos, tudo, além de perder tempo, o mal que isso faz, a posição, tudo. Aí eu falei assim, então, a partir de hoje, eu vou mudar as regras. A partir de hoje, vocês não vão... Porque, assim, o Felipe já tá numa idade, gente, que até pouco tempo ele ficava me pedindo, posso jogar? Posso usar o computador? Posso não sei o quê? Eu acho que ele já tem que ter uma certa autonomia pra entender que horas que ele vai jogar, né? Não, vou fazer minhas... porque antes era assim, depois que fizesse todas as tarefas, jogava. Então, eu comecei a organizar isso. Então, o que que eu faço aqui em casa? É assim, um dia um usa o computador, no outro dia o outro. Um dia um, o outro de outro. Então, é desse jeito. E cada dia é duas horas só que eles usam o computador. Eles não usam mais que isso. Então, ele usou duas horas na segunda, ele só vai usar na quarta-feira duas horas. Tá? Aí isso pra jogo, pra uma série, qualquer coisa que for usar no computador, tá? Duas horas. A não ser que seja trabalho de escola, aí a parte. O celular... Como que eu diminuí o celular? Colocando eles pra ajudar mais em casa. Porque a partir do momento que eles estão ajudando mais em casa, é um tempo que eles não estão usando o celular. E eu também falo pra eles fazerem todas as tarefas deles, tanto a de casa quanto a da escola, antes de usar o celular. E nove horas da noite, o celular tem que sair do quarto deles. Cada um pega seu celular e deixa lá na sala, no lugar que eu determinei. É pra deixar aqui, pra eu ver, pra eu conferir. E eles ficaram lá. Não, eu não vou usar, não vou usar. Eu falei, não. É a regra. Vai ficar aqui fora. E eles acharam ruim e tudo, mas ficou. Não, eu não vou usar. Eu falei, você não vai usar. Aí eu falei pra eles, se você não vai usar, qual o problema do celular ficar aqui? Ah, mas é porque me desperta. Fred, você acorda. Eles estão dias de manhã. Acorda. Desculpa, eu quero que é despertador. E eles aceitaram. E eles entraram nessa regra com muita facilidade. Desde que vocês entendam, desde que vocês façam e eles entenderem que é o melhor pra eles. Tá? E por mais que eles não aceitem, não querem, eles vão obedecer. Nessa hora você vai falar, ó, é uma regra e você vai ter que cumprir. Se você não cumprir, você vai perder o celular. Aí eu confisco geral. Então, o que você prefere? Usar o celular no tempo que você pode usar até as nove da noite, ou você perdeu o celular? Aí você dá a escolha pra eles. Isso são atitudes amorosas. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que aonde eu peco, digamos assim, né, que eu cometo muitos equívocos, é nessa hora. É na hora que eu não tenho a resposta que eu gostaria. Então, nessa hora, às vezes, eu falto com a atitude amorosa. Mas eu acho que a amorosidade, eu acho que fora essa parte, né, na hora de corrigir, né, eu acho até que eu sou amorosa, sabe? Eu fui preparar esse vídeo e eu falei, nossa, mas eu sou amorosa porque eu converso com eles, eu, sabe? Quem me segue há muito tempo no canal, assim, e com mais frequência, sabe que todas as semanas, sem exceção, a gente se reúne na mesa, a gente lê o evangelho de Jesus, a gente conversa, a gente tenta trazer isso pra nossa vida. Em família, isso a gente faz desde que nós casamos eu e o Fred, antes de ter filho. Então, a Alice já tá crescendo com isso, ela já sabe. Sempre deixa ela à vontade, ela fica brincando, ela faz o que ela quiser, às vezes a televisão fica até ligada lá pra ela, mas agora ela já tá vindo, tem hora que ela fala e ela quer segurar o livro e assim vai. Então, é uma coisa também que a gente faz que é muito legal, muito legal mesmo essa reunião, porque além de você reunir em família, é um evangelho pra família, então você vai tentar puxar o cotidiano, olha, isso aqui que Jesus falou, como nós podemos trazer pra nossa vida. Então, faz as crianças refletirem e compreender que aquelas palavras de Jesus, elas são pra ser executadas dentro do nosso lar, né? Ainda que precise de uma adaptação, ler e saber o que ele disse, mas como que eu vou fazer isso na minha família, de que forma que eu vou agir? Então, muitas vezes a gente busca, a gente falou, ô fulano, seja mais pacificador, olha, porque tem hora que fica assim, ah, mas cabe a ele fazer. Não, cabe a ela, aí eu falo assim, quem vai ser o pacificador aqui? Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino do céu, aí todo mundo quer ser o pacificador, né? Então, às vezes eu dou essas tiradas assim pra eles, que o importante não é quem tem razão, mas de repente quem vai parar com a briga, né? Quem que vai parar com a briga? Não importa quem tá certo, quem tá errado. Eles brigam muito pouco, muito pouco, e são discussões muito pequenas, tem que dar graças a Deus, e eu posso até dizer que eles são os irmãos assim, muito unidos. E eles são muito amigos, eles conversam, o Felipe protege a Mel, sabe? Cuida da Mel quando eles saem sozinhos, e eles são muito amigos mesmo, mas de vez em quando tem um conflito, por exemplo, às vezes a Alice pede alguma coisa, sabe? Põe tal desenho pra mim, aí fica um, põe você aí, põe você aí, não, põe você que você tá mais perto, sabe? Essas coisas assim, então os conflitos deles é só assim, bem pequenos, eu diria. Mas é isso, gente, aí, olha, tem muita coisa pra falar, a gente vai continuar conversando, porque o Felipe já chegou e ele quer usar o quarto dele, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, e vocês vão deixando dúvida aí, eu vou falar pra vocês como que eu faço, eu não sei se o que eu estou fazendo é a melhor forma, tá bom? E aí vocês podem deixar sugestões pra mim também, tá? Um beijinho, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.